Oi gente, Vânia passando no canal hoje trazendo pra vocês uma receita maravilhosa. Essa receita já está disponível pra vocês aqui na descrição do vídeo. Quem não assistiu ainda, né, pode assistir agora o link de como fazer esse sabão perfumado, gente, usando o sabonete Lux, porque de jasmin, né, é um sabonete que ele por si só é muito perfumado e muitas pessoas usam esse sabonete aqui pra tá removendo algumas manchas, até mancha de sangue de roupas. Ele é maravilhoso, usei nessa receita, que me rendeu quase 6 litros de sabão líquido e um sabão glicerinado da IPA Azul. O sabão ficou sonho. Quem tem? Mas muitos vão falar, Vânia, não tenho, eu tenho outro sabonete maravilhoso, França, aqui de 100 gramas, esse aqui é de 85 gramas. Dá pra usar na receita? Dá também. Então, entra aí na descrição, meus amores, clica no link aí de como fazer, vocês vão se apaixonar, falar, nossa, era o que eu queria porque eu não mexo com soda cáustica e só faço sabões assim, gente, isso que é a frio, viu? Sabão a frio maravilhoso. Vocês podem fazer aí que vocês vão se apaixonar. E pra quem mexe com soda, a Vânia tá com um também maravilhoso aí no canal, que me rendeu 90 litros de sabão, né, todo mundo que mexe com soda, que tem coragem pra mexer, né, que tem que ter tudo certinho, luvas, óculos, tudo certinho, pode fazer, né, pega aí tudo certo, tudo a seu tempo, tá entrando a soda, tudo, tudo, né, com segurança, pode fazer também. Vou mostrar ele aqui pra vocês como que tá maravilhoso, ó, totalmente glicerinado e não entrou álcool na receita, falando, nossa, Vânia, que sabão lindo, não entrou, 90 litros de sabão, esse é o segundo link que tá disponível pra vocês, clica aí, né, quem não viu ainda, de repente chegou no canal agora, falei, eu entrei nesse canal agora de paraquera e não tinha visto essas receitas aí, só clicar, e correr pro abraço, né, se mexe com soda faz essa, se não mexe com soda faz essa, né, olha esse aqui também que lindo, esse sabão maravilhoso tá aí também no canal, com 3 litros de óleo de fritura, perfeito, ó, Olha aqui as forminhas do site, pra quem quer deixar seu sabão personalizado, qualquer vídeo do canal que vocês entrarem, tem o link dele, só clicar, vai diretamente conhecer, né, tudo que o site tem hoje, essências, corantes, formas, né, pra sabão, formas de silicone pra sabão e pra sabonete, tudo aí que o saboeiro precisa. E o link desse sabão vai ser o terceiro link que tá disponível pra vocês, a pedra, um sabão que pode ser feito com óleo de fritura ou novo, olha aqui gente, é que isso é uma lasca, tá quebrando tão duro que tá, tá disponível pra vocês, viu? Terceiro link que tá disponível, e quero mostrar pra vocês aqui, gente, olha aqui o quanto de novidade que o site tá agora. Tanto de essência nova que chegou, alecrim, hortelã, vou mostrar todos aqui pra vocês, cravo, gente do céu, olha esse aqui, ariel, capim-limão, trozem, trouzem, essa aqui é relacionada, gente do céu, olha esse aqui da Febo, já pensou no sabão, um sabonete? Com essa essência maravilhosa, maçã e romã, chegar de pertinho, tudo levando o nome do nosso canal, pode comprar cimento, também porque é um site de confiança, bambu e canela, gente, isso aqui são essências, né, que chegaram novas, sendo que tem várias outras lá também, muito, muito mesmo, essência homo, essência daune, né, farmaciante também, macetel, tem muitas e muitas marcas lá. Então, primeiro link, segundo, terceiro do sabão, quarto link, gente, olha que linda essa vela aromática aqui, com três ingredientes, vamos dizer, aquela vela que a gente compra no mercado aí, ela vem, né, na caixinha, e só três ingredientes, dá pra vender também. O link de como fazer tá aí na descrição, aqui é casca de laranja, viu? Ao mesmo tempo que ela queimar, ela já vai perfumar o ambiente aqui, ó, passando, né, possibilidades pra quem não tem essência, usar casca de frutas ou ervas perfumadas aqui, e ter uma vela maravilhosa aí. Pra vendas, né, meus amores, é o que tá todo mundo querendo. E aqui, água para lençóis e tecidos aqui, maravilhosa, que dá pra perfumar a casa também todinha, viu? Com lavanda dá pra perfumar, dá. Então, meus amores, compra a descrição aí, clica nos links ainda, se não assistiram ainda, assistam e façam as receitas, tá bom? Mas, meus amores, fiquem com Deus!